Pátria educadora é educação para todos, é acesso democrático à educação, não só nas capitais, não só nos estados mais ricos, não só para aqueles que têm maior renda. Pátria educadora é dar à universidade e à escola brasileira a cara e as cores do nosso povo, negros, índios, brancos, originários da escola pública. Pela primeira vez em nossa história, jovens pobres estão entrando nas universidades públicas e nas particulares e estão ganhando bolsas no exterior. E é bom que se diga para quebrar o preconceito de muitos e se dando muito bem e mostrando muita competência.